Na vida não há nada mais cansativo do que você ser aquilo que você não é. É muito bom a gente ser olhado nos olhos por alguém que nos permita ser só aquilo que a gente pode ser. Aquilo que a gente está conseguindo ser naquela hora, sem máscaras, sem fingimentos. Alguém que nos acolha do jeito que a gente é ou do jeito que a gente está. O verdadeiro amor chega na nossa vida não é no dia em que o outro diz que nos ama, não. O verdadeiro amor chega na nossa vida no dia em que o outro, sem dizer uma palavra, nos olha nos olhos e nos convence que nos ama, sem precisar dizer. Porque a pessoa que verdadeiramente nos ama, nos deixa à vontade, não exige aquilo que a gente não pode dar ou ser. Isso porque ela não ama a expectativa, mas ama a realidade. Quem ama a expectativa corre o risco de nunca amar ninguém. Mas quem descobre que o amor consiste em acolher alguém que tem qualidades e defeitos, aí sim vira realidade. Eu sou amado não é no dia em que eu mostro apenas as minhas qualidades. Eu me sinto verdadeiramente amado no dia em que o outro me descobre no meu maior defeito. E mesmo assim me olha, me sorri e diz, eu te amo mesmo assim. Antes de permitir que alguém entre na sua vida, tire a sua maquiagem para ele ver bem quem você é. Para não amar uma ilusão, mas para amar alguém de verdade. É assim que a gente pode ser amado na vida, no momento em que a gente pode se mostrar de verdade. Você olha para ele ou ela e diz, eu sou só isso. E a pessoa responde, e eu não consigo ser nem metade do que eu sou longe de você. É isso que faz a diferença. Gente que nos dê sempre uma segunda oportunidade. Que acredita na nossa mudança. Porque a gente ser amado no momento em que a gente merece ser amado é fácil. Quando fazemos tudo certo, o outro nos olha, nos sorri. Mas e quando a gente faz tudo errado? Aí é que a gente descobre se somos amados ou não. Porque na vida só temos o direito de dizer a alguém, eu amo você, depois de termos dito várias e várias vezes, eu perdoo você. Pois se não há perdão, nunca existiu amor. Porque todo ser humano é cheio de falhas, ninguém é perfeito. E amar é aceitar os defeitos um do outro. Como já disse em outro vídeo, não existem pessoas perfeitas, mas sim amores verdadeiros. Eu te dou a minha qualidade, você me dá as suas e juntos vamos costurando os nossos defeitos e nos tornando pessoas melhores a cada dia. Sabe, o que me fascina entre todas as qualidades de Deus é que Ele se atenta ao que temos de bom. Não aponta ao passado, e sim o futuro. E é assim que também devemos ser. Quando agimos assim, ou quando alguém age assim conosco, isso sim é prova de que o amor é verdadeiro. E se teantar o que é um do outro. E se teantar. O que é isso?